O sucesso que tivemos Tantos sentimentos, palavras de emoção Tudo isso está aqui nesta canção Seja abençoado, receba muita unção Esta é a nossa oração É Natal! Feliz Natal! Quero ver você feliz Com tudo que sempre quis É Natal! Tudo novo, vida nova Tudo novo nesta hora Hora de comemorar O sucesso que tivemos As conquistas que teremos Paz e vida em nosso coração Tantos sentimentos, palavras de emoção Tudo isso está aqui nesta canção Seja abençoado, receba muita unção Esta é a nossa oração É Natal! Feliz Natal! Quero ver você feliz A Natal! Feliz! A Natal! Feliz Natal! Ela é Natal! A CIDADE NO BRASIL